Fala galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre luz e sombra e como isso ajuda a conseguir o efeito realista numa tatuagem, tá? Na minha opinião, eu tento buscar sempre isso nos meus trabalhos Eu acredito que a luz e a sombra aplicadas da maneira correta isso é o que traz aquele efeito 3D, aquele efeito de volume na imagem o que dá realmente um realismo para a tatuagem Às vezes o pessoal se preocupa muito em seguir um decalque da maneira correta fazer todo o traçado, a marcação de boca, nariz, olho mas na hora de pintar, na hora de preencher você esquece ou então não observa direito a referência e pinta com uma cor igual, assim, os mesmos tons em toda proporção do rosto e isso acaba dando um efeito mais artificial no desenho Para você conseguir um efeito mais natural, mais realista você tem que observar bem essa variação de cor que tem na parte mais clara, no meio tom, na parte mais escura para conseguir aplicar o volume na imagem, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora vou dar alguns exemplos e espero que isso ajude aí muitos de vocês, beleza? Então, vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre sombra e luz que pra mim é um dos assuntos mais importantes na hora de se estudar o realismo, tá? Esse jogo de sombra e luz é o que vai criar na tatuagem o efeito realista, aquele efeito de volume aquele efeito de 3D parece que tá saindo da pele a tatuagem, tá? É bastante importante a gente observar bem isso nas referências que a gente tá trabalhando porque às vezes a gente se preocupa muito em copiar o decalque e na hora de pintar a gente acaba pintando tudo da mesma forma usando todas as mesmas cores então é bastante importante a gente observar na imagem aonde tá batendo luz aonde tá sendo criada a sombra e respeitar os tons que tem de cada lado, né? onde tá mais iluminado e onde tá menos iluminado tá? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos tá? aqui nesse círculo pra gente criar essa sensação de que é uma esfera de que é um objeto com volume a gente tem que ter pelo menos 3 tons nessa imagem, tá? qualquer imagem que você for criar que você quer quiser passar uma sensação de volume você tem que ter pelo menos 3 tons o tom de luz o meio tom e a sombra, tá? então é... a gente observa aqui que essa parte que a luz o ponto de luz tá aqui em cima então a luz tá incidindo nessa parte aqui da esfera tá? a parte central aqui com o meio tom que seria a cor base aqui do objeto e a parte inferior aqui com a sombra, tá? essa luz batendo sobre essa esfera acaba criando aqui a sombra projetada aqui no solo, tá? então esses elementos aplicados da forma correta acabam passando pro nosso cérebro a sensação de volume que é o que cria o realismo na imagem, tá? se a gente fizer aqui simplesmente um círculo e pintar com uma cor só acaba ocorrendo que o nosso cérebro vai identificar isso como uma figura plana como é o caso aqui tá? a gente tem essa figura aqui de uma bola onde ela tá pintada com um tom só a gente não nota aqui nenhuma diferença de tom na pintura então a primeira a primeira sensação que a gente tem é que esse aqui é um desenho chapado desenho plano tá? aqui a gente consegue observar a mesma imagem pintada de uma forma diferente aqui a parte superior aqui a parte de luz o meio tom aqui no meio e a parte de sombra aqui embaixo tá? então esses três tons passam essa sensação de volume pro objeto e a gente ainda consegue aqui identificar que a sombra projetada aqui da bola na grama aqui tá? então sempre tentar observar bem na hora de de criar na hora de reproduzir uma imagem observar bem os tons reais que estão que são aplicados aqui da da nossa referência tá? muitas vezes a gente pega simplesmente uma ideia que a gente tem na cabeça de que ah, uma bola de futebol é branca e acaba fazendo a marcação do contorno e pintando a toda de branca então a gente tem que notar que mesmo sendo branca são tons diferentes de branco aqui, tá? então é importante respeitar essa variação de tons aqui pra gente poder criar esse efeito de volume tá? então a gente consegue comparar aqui essas duas imagens e ver a diferença o resultado final o quanto que é diferente a gente respeitando essa variação de cor ou simplesmente pintando tudo com a mesma cor aqui a gente consegue observar esse tudo isso aplicado em um retrato tá? a gente consegue ver aqui a parte de iluminação a parte do tom de luz o meio tom que seria aqui a a cor da pele mesmo e a parte de sombra tá? e como que isso cria essa sensação de volume aqui a gente consegue ver esse volume que é aplicado na mochecha no nariz justamente porque tem esses três tons e eles estão sendo aplicados da maneira correta então é importante a gente sempre buscar identificar onde estão esses três tons e respeitar eles da maneira correta tá? tentando sempre coerência no que a gente está fazendo se a gente está aplicando a luz aqui em cima não tem como ter uma parte iluminada aqui embaixo da mesma forma não tem como ter sombra aqui na parte da frente do rosto dela tá? então se a luz está batendo de um lado tem que criar sombra do lado oposto e sempre manter todas as cores escuras de um lado as cores iluminadas de outro dessa forma o seu cérebro vai conseguir olhar pra essa imagem e entender o que está acontecendo e identificar que ali realmente possui volume tá? então vamos observar isso aqui em outro exemplo a gente vê aqui que toda essa lateral aqui é mais clara e toda a parte de baixo aqui é mais escura então com isso a gente consegue entender facilmente que a luz está batendo desse lado e criando sombra no lado oposto tá? esse jogo de luz meio tom e sombra faz essa sensação de volume aqui que a gente está enxergando nessa imagem tá? aqui uma outra imagem também onde isso foi bem aplicado a gente tem aqui a parte de luz o meio tom a sombra e a sombra projetada aqui do crânio sobre a pele tá? então tudo isso aplicado da maneira correta cria essa sensação de volume que é esse efeito de 3D aqui na imagem tá? vamos falar um pouquinho aqui sobre sombra colorida como eu tinha dito lá no começo às vezes o pessoal acaba se preocupando muito em fazer o contorno da maneira correta e na hora de pintar pinta todo o desenho toda referência com a mesma cor tá? apesar de aqui a gente está fazendo uma rosa vermelha nem sempre a rosa vermelha ela tem todas as pétalas da mesma cor vamos vamos supor aqui que o tom de luz que é o ponto de luz de iluminação tá aqui na parte de cima se a luz tá batendo nessas pétalas aqui de cima e elas estão mais iluminadas em tese essa parte aqui de baixo ela deveria estar numa região de sombra então essas pétalas aqui deveriam ser mais escuras do que essa e o que a gente observa aqui que essa pétala de cima o tom que ela foi que foi utilizado pra pintar ela é praticamente o mesmo tom dessa pétala que está aqui embaixo debaixo das outras pétalas e debaixo dessa folha que seria uma região de sombra bastante intensa tá? então essa essa forma de pintura onde você usa a mesma cor em tudo acaba perdendo um pouco do efeito realista que deveria existir nessa imagem tá? aqui a gente observa numa foto real que que é onde bate a luz os tons que são usados aqui no preenchimento da rosa são diferentes desses tons aqui na parte de baixo que é onde está na região de sombra tá? então pra gente conseguir reproduzir isso da maneira correta a gente tem que respeitar essa avaliação de tons pintando a parte iluminada com tons mais claros e conforme for indo pra parte de sombra usando tons mais escuros tá? aqui é uma tatuagem que a gente observa onde isso foi bem aplicado e foi respeitado essa variação aí de tons a parte superior aqui que está mais iluminada com tons bem claros aqui quase próximos ao tom da pele e a parte de sombra com tons mais intensos mais escuros e sempre utilizando as sombras coloridas tem gente que as vezes o pessoal principalmente o pessoal quando está começando tem o hábito de na hora de pintar usar por exemplo nessa rosa aqui a pessoa pega usa o vermelho pra pintar a rosa inteira e depois pinta com preto a parte de sombra o preto principalmente na tatuagem depois que ele cicatriza ele passa um efeito um pouco sujo assim ele deixa a imagem muito carregada então não é indicado a gente fazer sombra usando tinta preta sempre que a gente for tatuar vamos observar bem os tons que existem aí na referência pra gente poder identificar na verdade não é tudo vermelho e preto na sombra e branco na luz são tons diferentes de vermelho as vezes um pouco mais de rosa aqui um tom um pouco azulado um pouco de roxo aqui vermelho um vermelho mais intenso um pouco de marrom aqui na parte da sombra então sempre tentar identificar as reais cores que estão sendo utilizadas na tatuagem e pintar respeitando essa variação de tons então é bastante importante a gente tentar identificar isso na tatuagem aqui a gente tem um exemplo desse efeito 3D o realismo aplicado como resultado desses elementos então a luz o meio tom a sombra e depois a gente vai falar um pouco também sobre contra a luz e luz ambiente que são dois elementos que também ajudam a criar esse efeito então aqui a gente consegue observar nessa tatuagem como essa lateral toda aqui está bem iluminada e essa outra parte aqui do rosto toda imersa na parte de sombra e a diferença de tons aqui apesar de todo o rosto dele ser um rosto no caso aqui branco a variação de tons de branco que é usado para conseguir chegar nesse efeito realista não é simplesmente marcar o olho nariz e boca e pintar tudo de branco vamos tentar sempre observar identificar a variação de tons para a gente conseguir aplicar a parte de luz e a parte de sombra na maneira correta e conseguir esse efeito realista então espero que vocês tenham aproveitado mais esse tópico e em breve a gente volta com mais assunto para conversar beleza? valeu pessoal bom pessoal espero que isso tenha ajudado muito de vocês espero que vocês tenham aproveitado bem essa dica no próximo vídeo a gente vai falar sobre contra luz e luz ambiente que também faz um complemento para esse assunto de hoje e quem tiver alguma outra dúvida quem quiser saber sobre algum outro assunto de tatuagem manda para a gente as dúvidas e as perguntas por e-mail se alguém tiver também alguma dica que quer passar para a gente para a gente poder debater envia para o nosso e-mail que a gente vai estar produzindo novos vídeos para tentar ajudar todo mundo e dividir um pouco da experiência da gente então espero que vocês tenham curtido e até mais valeu tchau 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 tchau